Onde você bora na pesadinha mais segura da minha Bahia Essa joga do forró, pesadinha turba na regra Chama, Rubem! Garota de Ipanema tá chegando na balada doção E o doção, e o doção, e o doção, e o doção Se tremendo, e tremendo, 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 tremendo O povo todo tá descendo Galera, não tô de panema, tá chegando na balada dançando E o dançando, e o dançando, e o dançando, e o dançando O povo todo tá olhando ela Tremendo, tremendo, tremendo E tremendo, tremendo E vai tremendo e vai desce Do Rio de Janeiro pra São Paulo Secundaria, ela não quer saber de nada Essa danada quer lançar Sai, é curtir, tá mostrando uma calcinha Meu Deus do céu, que menino tá bationada Do Rio de Janeiro pra São Paulo Secundaria, ela não quer saber de nada Essa danada quer dançar Sai, é curtir, vem mostrando uma calcinha Caranta de Ipanema tá chegando na balada dançando Dançando, dançando, dançando E dançando, o povo todo tá bolhando Ela tem, 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 tem Tremendo, tremendo, tremendo O povo todo tá bolhando Caranta de Ipanema tá chegando na balada dançando Dançando, dançando, dançando O povo todo tá bolhando Ela tem, 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 tem E tremendo Olha tremendo, vai descer Caranta de Ipanema tá chegando na balada dançando Dançando, dançando, dançando O povo todo tá bolhando Ela tem, 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 tem Olha tremendo, vai descer Do Rio de Janeiro pra São Paulo Ela não quer saber de nada Essa danada que é dançando Sai a cantinha, rebastando, dançando Meu Deus do céu, que vida é dançando Do Rio de Janeiro pra São Paulo Ela não quer saber de nada Essa danada que é dançando Sai a cantinha, rebastando, dançando Meu Deus do céu, que vida é dançando Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 toma, pito No frigorba do meu carro Tem uma poça e caju Vem, vem, toma, pito Vem, vem, toma, pito No frigorba do meu carro Tem uma poça e caju Eu tô falando, eu te perfeito De sair pra viritar Minha farra econômica Eu descansei o ouro de mar Descansei água de coco Mesmo livre de Red Bull No frigorba do meu carro Tem uma poça e caju Vem, vem, toma, pito Vem, vem, toma, pito No frigorba do meu carro Tem uma poça e caju Vem, vem, toma, pito Vem, vem, toma, pito No frigorba do meu carro Tem uma poça e caju Eu tô falando, eu te perfeito De sair pra viritar A minha farra econômica Eu descansei o ouro de mar Descansei água de coco Mesmo livre de Red Bull No frigorba do meu carro Tem uma poça e caju Vem, vem, toma, pito Vem, vem, toma, pito No frigorba do meu carro Tem uma poça e caju Vem, vem, toma, pito Vem, vem, toma, pito No frigorba do meu carro Tem uma poça e caju Vem, vem, toma, pito Vem, vem, toma, pito Vem ninho A minha vizinha não é nada bem salhada Quando pensa que ela é santa, todo mundo já pegou A minha vizinha não é nada bem salhada Quando pensa que ela é santa, todo mundo já pegou E o marido dela já está desconfiando Imaginando que a mulher com a canha lhe botou E o marido dela já está desconfiando Imaginando que a mulher com a canha lhe botou Ela é bonita, ela é gostosa de arrasar Quando ela passa na rua, todo mundo quer olhar Ela é bonita, ela é gostosa de arrasar Quando ela passa na rua, todo mundo quer olhar Ela é gostosa, é um avião Mas ela mexe com meu coração Ela é gostosa, é um teção Mas ela mexe com meu coração Ela é gostosa, é um avião Mas ela mexe com meu coração Ela é gostosa, é um teção Mas ela mexe com meu coração A minha vizinha não é nada bem salhada Quando pensa que ela é santa, todo mundo já pegou A minha vizinha não é nada bem salhada Quando pensa que ela é santa, todo mundo já pegou E o marido dela já está desconfiando Imaginando que a mulher com a canha lhe botou Ela é bonita, ela é bonita, ela é gostosa de arrasar Quando ela passa na rua, todo mundo quer olhar Ela é bonita, ela é gostosa de arrasar Quando ela passa na rua, todo mundo quer olhar Ela é gostosa, é um avião Mas ela mexe com meu coração Ela é gostosa, é um teção Mas ela mexe com meu coração Ela é gostosa, é um avião Mas ela mexe com meu coração Ela é gostosa, é um teção Mas ela mexe com meu coração